Me preocupa não Você não faz ideia do que Deus tem pra você Ele te conhece por dentro Sabe o que você tá vivendo Mas tudo vai passar Pode confiar Acredita no amor Ele é o remédio na hora da dor Acredita em Jesus Ele te salvou Na hora da cruz Não esquece que depois da escuridão Sempre vem a luz Preocupa não Depois da tempestade o sol sempre vai nascer Preocupa não Você não faz ideia do que Deus tem pra você Ele te conhece por dentro Sabe o que você tá vivendo Mas tudo vai passar Pode confiar Acredita no amor Ele é o remédio na hora da dor Acredita em Jesus Ele te salvou na hora da dor Acredita, acredita no amor Ele é o remédio na hora da dor Acredita, acredita, acredita em Jesus Ele te salvou na hora da dor Acredita, acredita, acredita em Jesus Não esquece que depois da escuridão Sempre vem a luz Não esquece que depois da escuridão Sempre vem a luz Não esquece que depois da escuridão A CIDADE NO BRASIL